vamos andar. Cassiano, como você vê o corte de gás da Rússia? Eu vejo como um delta ali, indicativo assim, a gente tem quando a gente pega a figura como um todo tá? A gente vê alguns indicativos da dificuldade que a Rússia tá passando. Hoje eu postei no stories um documento do governo russo mesmo, falando justamente sobre aquilo que a gente comentou aqui várias vezes, logo no começo da guerra esse tipo de situação pode não ter um efeito imediato você consegue segurar, maquiar o peso econômico das sanções e por aí vai por algum tempo mas eventualmente ele começa a amarrar questões pro longo prazo que vão custar na economia russa e você começa a ver isso aparecer quando você começa a ter desespero pra aumentar tamanho do exército. Que diga-se de passagem hoje ainda ouvi um report colocando, se não me engano da The Economist colocando que eles antes do início da guerra já não tinham conseguido cumprir o tamanho, faltavam 100, 150 mil soldados ainda pra cumprir um milhão, se não me engano de pessoas que era o tamanho do exército que eles tinham plano antes da guerra eles estão querendo aumentar agora tá? Então assim reports também de muita gente fora de forma e mal treinada dentro do exército tá? Então assim na minha cabeça quando você começa a ver muita reação que parece meio errática o lance de fazer questão de manter a usina nuclear lá agora me fugiu o nome em linha de fogo meio que criando ameaça o lance de fazer cortar fornecimento de gás pra Europa que falou que não ia fazer mas aí fica inventando desculpa e falou claramente ali condicional com o encerramento das sanções me parece um delta desespero a gente viu esse mesmo essa mesma debatida dado pelo Irã o Irã fez isso várias vezes também que o Irã não tem o poder que eles têm de afetar a Europa mas toda vez que o Irã começava a sentir a coisa apertar um pouco mais ele fazia algum tipo de encenação de ah, vocês vão ver é o fim do mundo e blá 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 não sei o que na minha cabeça é justamente a continuidade do indicativo de que tá ficando difícil manter certo? Se fosse uma estratégia de vamos pressionar e tal a Europa eles teriam feito desde o começo mas não é me parece que tinha-se uma ideia muito clara de que ah, nós vamos entrar aqui vamos ganhar duas semanas a Ucrânia é nossa e a coisa não foi bem assim e aí você começa a ter cada vez mais uma dificuldade quanto mais a guerra se arrasta a economia russa tá sentindo tá? o exército russa tá sentindo e me soa como desespero vai afetar negativamente a Europa? com certeza a questão é justamente essa quanto tempo eles vão conseguir manter hoje a França se não me engano entrou já com requisição com pedido pra população ou pra indústria deles de redução a partir de agora já de 10% do consumo de energia então assim a Europa como um todo parece estar bem empilhada pra levar isso até os finalmentes os Estados Unidos estão injetando uma grana considerável mais um pano de 3 bilhões de dólares de envio de armamento pra Ucrânia a Alemanha se não me engano a Alemanha ou a Europa como um todo a União Europeia agora pouco agora pouco semana passada 200 milhões de euros então assim a coisa eu não vejo o Ocidente parando tão cedo tá? acho cada vez mais que a sinalização é está apertando pra Rússia tá? e aí começa a ter atitude errática como eu falei na última vez que a gente comentou sobre isso eu acho que a preocupação toda do Ocidente é em não espremer demais pra que vire uma questão nuclear mas tirando isso é espremendo até a hora que a Rússia resolver soltar tá? o que vai ser o soltar a gente tem que ver mas agora com essa questão toda a gente além disso tem o que? tem tido contra a ofensiva ucraniana que tem sido bem sucedida em vários pontos ali tá? então vejo como a Rússia se debatendo é negativo pontualmente curto prazo pra pra Europa especialmente pra Alemanha mas a Alemanha inclusive acabou de lançar ali que manteve mais duas dois reatores nucleares que a gente tinha comentado já na semana passada os 32 se não me engano franceses a Alemanha agora falando de manter dois reatores nucleares pronto pra operar caso seja necessário então assim eles estão indo pro longo prazo vamos ver o quanto tempo isso coisa mas o corte de gás me parece desespero tá?